Fala pessoal, você conhece a AD do Brás, Assembleia de Deus do Brás? Acredito que já deve ter ouvido falar. Visão Samuel Ferreira. Samuel Ferreira, o mesmo cujo Acarandilis recentemente bloqueou em suas redes sociais por este retirar sabiamente o apoio a ela diante do avançado das investigações no crime que ceifou com a vida do pastor Anderson do Carmo. Este ministério muito grande e conceituado em São Paulo, sobretudo em Osasco, se envolveu numa polêmica tão grande quanto o seu número de membros. Parece que a esposa de um dos pastores responsáveis pelo inchamento da igreja, não seu crescimento, costuma dar umas festinhas um pouco animadas demais quando este viaja para ministrar. Estaremos falando sobre isto aqui, mas primeiro eu preciso me redimir aqui com os devotos do Felissa. Ora, porque o meio pentencostal ele é assim, né? O cara é cheio de poder, ele é cheio da unção, fala em línguas, mas não toque nos padroeiros pentencostais dele. Tocou no padroeiro pentencostal dele, você vai ver o cara que é cheio de poder, que fala em línguas na santa ceia, se transformar num demônio capaz de agarrar você e levar para o fogo eterno. Porque o que teve de gente me ameaçando com o fogo eterno foi eu simplesmente ter cobrado uma posição daquelas pessoas que acreditaram no projeto Felissa e agora estão vendo ele investir. E, cara, sabe quanto custa esse apartamento que eu moro de aluguel? 147 mil reais. Sabe quanto a proprietária me pediu para dar na mão dela, para assim eu assumir quase que por toda a minha vida as parcelas para pagar? 30 mil reais. E eu não tenho 30 mil reais para assumir um apartamento e assim poder dizer que tenho finalmente uma casa própria. Ao longo de muitos anos, mas já facilita. E eu não tenho. E o cara me mete 157 mil reais de dinheiro público que deveria ir para a educação, que deveria ir para a saúde. Na boca! Para consertar o quê? Os dentinhos, os dentinhos, todos os dentes, todos os dentes, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam. E as pessoas ficam revoltadinhas. Isso é muito debochado. Fale a notícia, mas não fale desse jeito não. Ó, por conta do Felissa, que criou esse personagem pentecostal, que ia de igreja em igreja, rodou todos os estados do Brasil, colocando um peso sobre as pessoas de uma santidade que é impossível você viver, nunca é o bastante. E nesse padrão de santidade, eu não podia rir, eu não podia brincar, eu não podia ser eu. Eu tinha que ser uma versão chata e depressiva de mim. Cara, sinceramente, tô cansado de ter passado a vida inteira tentando agradar um bando de otário. Porque, na minha opinião, ingenuidade, segundo a psicologia, depois de uma certa idade, é perversão. No fundo, você que vem aqui e ainda assim, depois de tudo que tem saído a respeito desse cara, ainda manifesta apoio a ele, você é um otário. E você gosta da sacanagem. Você se sente bem sendo enganado. Mas é você. Porque eu luto por um Brasil melhor, independente de quem esteja no governo. Eu luto por um... E pare com esse negócio, tá? De que, ah, antes ele do que quem acredita em ideologia de gênero. Não! Existem muitas outras opções aí, cara. Além desse cara. Muitas outras opções. Entre um câncer e a AIDS, eu escolho o milagre. Acorda pra vida, rapaz. Até quando eu vou ficar sendo manipulado por esse tipo de gente? Mas, em sua homenagem, eu vou ler aqui um poeminha. Um poeminha aqui a todos os devotos do Felícia. Felícia que investiu 157 mil reais em sua boquinha. Vamos lá. Um poema. Uma pá de bico cresce o zói quando eu chego. Zé Povinha é forte. É não, nego. Terça-feira, tarde. Eu já fumei um. Ligeiro com os covardes. Eu só confio em mim. Mais ninguém. Cê me entende. Fala a gíria bem. Até papagaio aprende. Vagabundo? Hã. Vagabundo assalta banco usando gusse e versate. Civil dá o bote. Usando caminhão da light. Presente de grego. Não é cavalo de troia. Nem tudo que brilha. É relíquia nem joia. Não lembra aquela fita lá? Ô, fala aí, Jão. O bico veio aí. Mó cara de ladrão. Como é que é? Rapa? Que calor do caramba. Cê sabe. Deixa eu fumar. Passa a bola, Romário. Hum. Meio confiado, né? É. Eu percebi. E pensei. Ó só. Que era truta seu. Ó, ó milho. E diz que tinha um canal. E vende isso e aquilo. Quem é? Quem tem? M pra vender. Quero um quilo também. Um quilo de quê, Jão? Cê conhece quem? Sei lá. Sei não. Eu sou novo também. Irmão, quando ele falou um quilo, é um deixo, é um milho, a mischa caiu. Assim, tá de piolhagem. Não vai daqui e ali. Mó chavão, desses trajes. De óculos escuros, bermuda e chinelo. O negão era a polícia. Irmão, mó castelo. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. As cachorras me amam. Os playboys me se derretem. Hoje eu sou ladrão. Artigo 157. A polícia bola um plano. Eu sou herói dos pivete. Bom, ironicamente, é 157 que foi gasto nesse sorriso lindo dele. E é 157 que representa o artigo de quem rouba o cidadão brasileiro. Que linda metáfora. Você que gosta tanto de metáfora, não é mesmo, Felice? Metáfora perfeita. Agora, ter gastado 150 mil reais para colocar dente de diamante, isso não é notícia falsa, não. Um vídeo que circula nos grupos de WhatsApp gospel por todo o país, mostra uma loira identificada como a Tatiana, esposa do pastor Joe Newton, dançando ao som de funk, cercada por outras pessoas que dançam enquanto ela mesma filma. No vídeo, a esposa do pastor parece estar um pouco alterada e manda um recado para outra pessoa. E a quem ela chama de Bruno? O pastor Joe Newton, esposo da Tatiana, loira que aparece no vídeo, não aparece nas imagens. Segundo informações, as festas seriam promovidas nos dias em que o pastor saia em viagem para alguma agenda. Este casal, ele era daqui do Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, eles não tiveram tanto sucesso quanto estão tendo recentemente, num prazo de oito meses, se eu não me engano, na cidade de Osasco. Na cidade de Osasco, por meio de suas mentiras, e eu já já vou falar sobre isso, eles já conseguem morar numa das regiões mais nobres de São Paulo. É isso mesmo, por meio de suas mentiras. Esse casal estava aqui no Espírito Santo tentando fazer exatamente isso. Esse camarada vai nas igrejas e fica revelando o CPF. É desses caras que revelam o CPF. Revela o nome, revela tudo. Revela tudo, só não revela o que a mulher dele estava fazendo quando ele estava viajando. Isso daí, o demônio que fala para ele não conta, né? Ó, sua mulher está lá agora, liga para ela, procura saber onde ela está. Cadê que o diabo que revela as coisas para ele contou isso? Esse povo, eles são instrumentos... Entenda isso que eu estou te falando, tá? Isso é um câncer dentro da igreja. Principalmente em ministérios que levam esse tipo de gente para inchar a igreja. Porque isso é viciante. A palavra, o evangelho sendo pregado, e eu soube que esse ministério tem pessoas comprometidas em levar uma pregação de qualidade. Comprometidas em levar o ensino da palavra. Mas que estão sendo obsoletas. Estão sendo esquecidas por conta de palhaços de púlpito como esse. Por que que aqui no Espírito Santo eles passavam fome? Porque aqui dá uma inchada no início, mas não tem público para manter isso. Aos poucos as pessoas vão se cansando. Vai lá no culto, está o cara revelando o CPF. Vai no culto, está o cara revelando o CPF. Não tem palavra. Preste muita atenção nisso. Essas pessoas não têm palavra. Ele, o Sales lá, bonitão. Todo esse tipo de pregador, eles não têm palavra. Eles não conseguem olhar um capítulo bíblico e receber a inspiração do Espírito Santo para ministrar. Eles se preocupam unicamente em trabalhar em cima de adivinhamento. Seja por meio de reveladura para a evanjegue, vinda do satanás, ou técnicas de busca no YouTube, via Bluetooth. Enfim, certamente deve haver um tipo de curso para falso profeta. Porque eles têm se multiplicado grandemente no Brasil. E aí, essa igreja parece ter dado uma força para eles. Eles foram convidados para fazer uma campanha lá. E eles fizeram a campanha e lotou. E o cara compartilhou a situação dele aqui no Estado. Quem sabe já não era um trabalhar de Deus na vida do cara para ver se ele entra de novo no prumo. Se ele volta para os trilhos. Deus estava trabalhando. Não é assim que eu quero você. Estava trabalhando. Aí vem alguém. Não, eu vou te levar. Tira o cara do tratamento de Deus. Leva para ali a sua zona de conforto. E agora está aí o cara dando problema no seu ministério. E tem que dar mesmo. Não era isso que você queria? Não queria levar o cara? Agora toma aí. Chupa essa manga. O cara sai para contar essas mentiras. Enquanto isso, a mulher faz funk junto com o pessoal do louvor. O pessoal, todos aqueles caras que estão lá, é do ministério de louvor da igreja. Que coisa linda, hein? Que ministério de louvor abençoado. Eu quero saber o seguinte. Eu quero que os membros cobrem da liderança uma postura de homem. Não é nem de cristão, de homem. Esses caras precisam ser punidos. Punidos. Tem que botar gente séria para fazer. Cadê os membros? Tem que ir para cima do líder e cobrar. Atitude, postura, posição. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Onde já se viu? Pegar dinheiro de dízimo e oferta para promover baile funk dentro da garagem enquanto o marido sai para fazer, mesmo que ele seja para fazer o show dele. Onde já se viu? E o ministério de louvor da igreja envolvido. É muita canalice. E eu tenho certeza que nesse ministério também tem pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei. Se dedicando, se esforçando. Entendendo que tinha um chamado de Deus ali para se envolver na obra de alguma forma e se deparam com uma muralha. Porque só entra os peixes, só a panela. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Louvem a Deus por não terem entrado. Porque olha o tipo de gente que você seria obrigado a conviver. Tenho certeza que esses liderzinhos aí de meia tigela do louvor é tudo filho de gente que dá dízimo alto na igreja. Tudo filho de gente que tem cargo de importância ali no ministério. Que senta que é filho de fulano, ciclano. Se não, não se comportava como um playboyzinho gospel. Usando. Zombando da fé das pessoas. Toma vergonha na cara. Bando de moleque safado. E não vem dizer pra mim que depois da festa um vai apertar a mão do outro e vai embora. Ah, por favor. Por favor. Tu vai ver uma loura dessa. Botando a mão. E fazendo assim, ó. É, é, é. Ô, Glória. É. Tu vai ver uma loura dessa fazendo isso e depois vai apertar a mão dela e vai embora. Pra cima de mim. A direção da igreja tem que tomar vergonha na cara e fazer um pente fino nessa gente. Nem que fique... Ah, mas vai ficar sem instrument... Vai ficar sem instrumentista. Se eles saírem. Dane-se os instrumentistas. Faz no coro. Faz no playback. Mas prioriza a presença de Deus. Prioriza a presença de Deus. Não priorizem os filhos de Eli. Entendam isso. Por priorizarem os filhos de Eli. Toma aí agora fogo estranho. Toma aí, ó. Fica sozinho. Mas fica na presença de Deus. Tô cansado de ver esse filme ser repetido. Cansado. Os sistemas religiosos priorizando pessoas que... Incham os templos. O cara tava lá. Algumas pessoas pregavam. Se esforçavam. Mas... Não dão show, né, cara? Não adivinham o CPF de ninguém. Praticamente não transformam a igreja num terreiro de macumba. Onde as pessoas vão atrás de emprego. A volta do amor. Adivinha dura. Adivinha dura, velho. Você vai pro ministério atrás de adivinha dura. Então, transformou num terreiro de macumba. Um comércio qualquer. Isso incha. E aí, ou seja, quanto que o camarada arrecada numa noite ali, ó. De oferta. Comparado a uma noite onde a palavra de Deus é pregada. Não tem nem comparação, cara. Não tem nem comparação. É claro que uma noite de show gospel, de reveladura pra evangelho, o cara vai ganhar muito mais dinheiro com essas invenções. Só que os frutos... Onde estão os frutos? Vai comprometer todo o ministério. E lá na frente pode prejudicar muito. Já tava aqui passando um processo apertado no Espírito Santo por algum propósito divino. Mas quiseram levar eles pra aí. Agora chupem essa manga. Não adianta ficar caladinho, não. Procurei nas redes sociais de vocês. Ninguém se... Não adianta fingir que nada tá acontecendo, não. Porque o povo não é bobo. O povo não é idiota. Não adianta fingir que não tá acontecendo nada, não, tá? O povo vai cobrar da liderança. Postura. De homem. Não é nem de cristão. De homem, pelo menos, dos líderes. Cansado, cara. Desse tipo de gente. Cansado. Eu vim desse meio podre aqui, ó. Esse meio podre. Cansado. Reveladura pra evanjegue. E por baixo, essa zona aí mesmo. Cansado. Curta o vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal. Ah! Porque é uma profissão adquirida. Não é um curso meramente para abrir os seus olhos. É uma profissão credenciada que te autoriza a trabalhar. Ok? A paz pela espada. Já pensou em se profissionalizar e garantir sua independência financeira? E se junto a ela você pudesse ajudar pessoas? Pois o Instituto Supera Cursos traz essa oportunidade pra você. O curso de formação em Psicanálise Clínica te habilita a desenvolver a escuta analítica. Para que você seja um terapeuta capacitado. Como Psicanalista Clínico, você poderá atender pacientes e montar seu próprio consultório. Tenha uma profissão conceituada que traz transformação e significado para a vida das pessoas. Obedecendo ao tripé acadêmico, teoria, análise e supervisão, você receberá um sólido conhecimento teórico e prático dos fundamentos de Sigmund Freud, o pai da Psicanálise. Após concluir o curso, receberá um certificado e carteira de psicanalista, válidos em todo o território nacional. O curso de Psicanálise Clínica é ideal também para ministros religiosos, profissionais da educação e saúde, além de palestrantes e escritores. Para mais informações, clique no link abaixo e inicie hoje a transformação da sua história. Olá, eu sou Juliana Mendes, sou aluna do SuperaCursos, estou cursando Psicanálise Clínica e no atual momento estou estagiando em uma unidade de saúde aqui da minha cidade. Atendendo a mulheres grávidas e em período de puerpério. A experiência com o Supera está sendo muito importante para a minha vida, tanto no autoconhecimento, como também no sentido que envolve o profissionalismo e uma perspectiva de carreira. Eu super recomendo o SuperaCursos para você que quer crescer na área de psicanálise clínica como terapeuta e que quer sim ter um total conhecimento sobre a psicanálise de forma segura. Desejo muito sucesso para você, como está sendo para mim o SuperaCursos.